Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Servidores da Casa, Profissionais de Imprensa, a todos que nos assistem, um bom dia. Sr. Presidente, vou estar votando favoravelmente ao pedido de urgência desse requerimento de autor e deputado Marcelo Santos ao projeto de resolução 39 de 2017, que altera a resolução de 2700 de 15 de julho de 2009, do Regimento Interno, por entender, para permitir a utilização da certificação digital, por entender que é muito bem posta. Mas, Sr. Presidente, quero aproveitar esse momento para dizer, fazer uma reclamação aqui. Eu, na minha posição, que eu não sou aliado do governo, Sr. Presidente, eu não tenho que pedir nada do governo, mas tenho que ser respeitado de forma institucional. Eu tenho que ser tratado como igual a qualquer um dos filhos dos deputados aqui. E no governo parece que quem manda, Sr. Presidente, é uma senhora chamada Sandra Pimenta. Parece que não está, impera aqui o parlamentarismo e quem manda é essa senhora. Sandra Pimenta, eu não sei quem a protege e o porquê a protege. Por quê? Eu tenho que ser tratado com as minhas emendas igual qualquer um deputado. Deputado Hudson. E essa mulher manda em tudo. Num palácio, manda em tudo. Num palácio da Fonte Grande, quem manda é uma mulher chamada Sandra Pimenta. Ele não respeita secretário, não respeita ninguém. Isso tem que acabar. Doutora Ângela é uma mulher séria. Eu não sei porquê ela se deixa ser submissa, ela é submissa a essa Sandra Pimenta. Então, eu, a questão de covardia, o negócio de cargos, eu não me importo porque eu não falo a base aliada e não tenho cargo nenhum no governo. Mas a questão de emendas, Sr. Presidente, tem que ser respeitado. Porque o governo não pode usar a questão de emendas para ser objeto de chantagem, Padre Honório. O senhor que é perseguido também. Não sei porquê o senhor vota os projetos do governo. E isso é um absurdo. Essa mulher manda no governo. E quero fazer outro registro aqui, Sr. Presidente. Eu quero estar aqui segunda-feira, quando vier aqui o secretário, o Enio. Porque ele foi dizer, ele foi falar gracinha no jornal. E eu vou mostrar, nós vamos mostrar para ele quem é que faz acusações. Fala, fala, levianas. Leviandade é você deixar uma estrada sucateada, deputada Raquel. Para o povo sofrer e depois ir lá fazer reunião, pedir voto e falar. O que vai fazer se tiver o voto da comunidade? Isso é criminoso, Sr. Enio. Eu achei sempre que esse Enio fosse um homem sério. Um secretário sério. Eu sempre achei. Mas as atitudes deles, ultimamente, não é atitude de um homem sério. Então, Sr. Presidente, eu quero estar aqui na Comissão de Infraestrutura, deputado Enivaldo. Para ver esse senhor falar o que ele disse no jornal. Eu quero ver se esse Enio, um bergo, ele tem coragem. Porque leviando, leviandade é o que ele faz com o povo do nosso Estado. Como é que... Quem transita, deputado Enivaldo, vossa excelência, deve andar bastante. Sabe como é que estão as estradas. Aí é muito fácil deixar tudo esburacado e depois, deputado Eliana, fazer uma reunião e dizer, ó, eu vou salvar a estrada. Eu vou fazer e resolver. Mas a comunidade tem que estar comigo. Isso é compra de voto. É usar a máquina em benefício próprio. Eu, na verdade, não estou reclamando porque ele é candidato, não. Eu quero que ele seja. Eu não sou parceiro desse governo. Agora, a minha questão maior é o povo sofrendo. Esse governo, eu recebi hoje uma ligação, senhores, que me falaram que esse governo atual está pior do que os governos que foram criticados. Governo do Victor, governo do Zé Inácio, esse governo está pior. Obrigado, senhor presidente.